Ainda sobre demarcação de terras para índios, chamou a atenção a fala de uma indígena em que ela questiona de que adianta demarcar mais terras se o índio não tem liberdade dentro das suas próprias terras. O vídeo foi divulgado em agosto, antes das decisões envolvendo o marco temporal e vale a pena a gente conferir. Uma coisa que eu li hoje, diz que vão demarcar mais reserva indígena que próximo, o Santa Cruz do Xingu. Sinceramente, temos essa terra imensa, só que tem um problema. Aqui dentro das nossas terras, já demarcadas há muitos anos, não podemos plantar aquilo que a gente quer. Não temos liberdade para fazer o que bem entender. Só para a gente instalar a energia elétrica aqui, a gente tem que enfrentar série de burocracia. Para a gente plantar em grande escala aqui, série de burocracia. E muitos índios se desistem no caminho. Não temos liberdade. Tudo temos que pedir permissão para a FUNAI, para a IBAMA, para a ONGs. Ou seja, o que adianta demarcar mais terras indígenas se o índio não tem liberdade dentro dessa terra? Tudo tem que passar pela mão deles, da FUNAI, da SONGS, do IBAMA, ou seja, o que for. Isso é muito ruim, muito chato, sabe? Mais terras, mais prisão. É isso que eu entendo. Mais terras, mais prisão. Que adianta, parece que estamos vivendo dentro de uma prisão verde. É assim que eu enxergo a terra indígena. E em coletiva de imprensa, nesta semana, o presidente da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul comentou a situação vivida pelos indígenas do Brasil hoje. Questiona se a ampliação de terras vai resolver o problema desses povos. Vamos ouvir. O que nós precisamos fazer com esses índios hoje? Não é a terra. Eles não têm água potável. Eles não têm escola. Não têm saúde. Não têm educação. Quando eu passo a noite entre Itaporã e Dourados, eu vejo algumas casas ainda com lamparina. Se vocês estão de lá, vocês já devem ter visto isso. Crime. Os nossos índios, eu não estou dizendo dos índios silvícolas. Esse, eu não vou entrar no mérito. Eu estou dizendo a maior parte dos índios do nosso estado e abaixo do nosso estado, que já são antropizados. Porque eles não podem produzir nas suas áreas e ser tão bons quanto nós na produção. Tem que continuar vivendo da forma que está vivendo, sem dignidade. O que adianta eu ter na Amazônia a quantidade de terra indígena se eles estão passando fome? Não é... Eu acho que a política indigenista nossa é diferente do que eu penso para os índios. que é fazer a produção sustentável, tornar essas pessoas produtivas. Muito obrigada, FamaSul, também por trazer esse tema à tona. A gente aqui no Araga do Agro vai continuar acompanhando toda essa discussão com muita atenção. e no Araga do Agro. Tchau. Tchau. Obrigado.